O CHOCOLATE Alguns dos prazeres mais sublimes que temos na vida só existem graças à química. Para o comprovar, hoje falamos do chocolate. O chocolate atual é o resultado de um longo processo de descobertas, experiências e inovação. E durante os próximos minutos vamos conhecer alguns passos importantes que o tornam tão delicioso. Talvez não saiba, mas a semente de cacau que é colhida do fruto está muito longe de ter o aroma e sabor que associamos ao chocolate. O primeiro processo indispensável para a formação das substâncias responsáveis pelo sabor do cacau é a fermentação destas sementes, a qual envolve várias reações químicas. Aqui o que importa reter é que é durante este processo que a proteína de reservas das sementes começa a ser decomposta nos seus aminoácidos constituintes. O passo seguinte é a torrefação, que permite a evaporação da água e de alguns compostos de cheiro e sabor desagradáveis dos grãos de cacau. Mas a verdadeira maravilha química da torrefação é a cascata de reações que ocorrem entre os aminoácidos formados na fermentação e os açúcares presentes no grão. Estas reações dão origem aos compostos responsáveis pelo aroma e sabor do chocolate. E formam também os compostos que dão a cor castanha ao grão, o castanho de chocolate. Antes de podermos desfrutar das delícias do chocolate, falta ainda uma última etapa, a cristalização. O principal responsável pela textura do chocolate, a manteiga de cacau, pode cristalizar de seis formas diferentes. Uma propriedade designada por polimorfismo. O polimorfismo é um arranjo diferente das moléculas para formar o estado sólido. Mas desse arranjo resultam diversas propriedades físicas, como a cor, o brilho e a temperatura de fusão. Das seis formas de polimorfismo possíveis para o chocolate, só uma tem as características que os consumidores apreciam. Apresenta uma superfície sedosa, tem uma textura suave e derrete-se à temperatura da língua. Hum, que delícia! Infelizmente, esta forma mais saborosa não é a forma mais estável. E o último desafio dos fabricantes de chocolate é garantir que todo o chocolate cristaliza na forma correta. E isto só se consegue através de um ciclo de aquecimento e arrefecimento, com temperaturas muito controladas. Se deixar o seu chocolate ao calor, ele vai perder esta forma tão especial. Vai parecer-lhe sem saborão e difícil de derreter na boca. Conserve o seu chocolate à temperatura adequada para não desperdiçar os prazeres da química. Para saber mais sobre a química do chocolate, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook. Legenda Adriana Zanotto